Firmam para a sua, Firmam para a sua, Firmam para a outra, Ades sueca её, Firmam para uma versão vindo, Assim, quando o 2,0, também tem um estudo. Ah, de eram um estudo. Eu não sei mais que mais. Ah, isso é um estudo. Não é algo que você pode ir para. Então, já estou indo para o marromante. O que você vai ficar assim? Não é muito tempo, não é muito tempo, não é muito tempo. Então, nesta ordem, 10. e onsdagen, mas eu tenho um papel, brôd e made, então eu não sei se que eu vou encontrar um marmão, mas eu vou colocar um levo posteje, mas eu também vou colocar um pedaço. Então, vamos lá, vamos lá. Então, o problema, porque tem 4 lokomitiver. E agora, o problema, o problema, o problema. O problema, o problema, o problema. Vamos lá. Equal 4% Det er en 50 km kv. 55 km og der er en 50 mile zone Então, um pouco mais rápido, então é um 0,70. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Como você vê, é nede. Então, não é tão ruim. Vamos lá, vamos lá. E então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.